Olá, venha participar aqui com a sua divulgação, com sua marca, temos aí a Copa do Mundo, vamos fazer a narração dos jogos da seleção brasileira ao vivo, vamos falar da surpresa, seus contatos, sua promoção, e a gravação dos melhores momentos vai com sua marca para as redes sociais, e você pode usar nas suas redes também. E ainda esse mês tem Natal, Ano Novo e depois a tradicional festa de janeiro 2023. Só R$ 50 por evento. Aproveite e venha divulgar aqui, e conviste mais clientes. O valor é R$ 50 por evento, isso é muito baixo, dê um clique no botão verde para acertar os detalhes. Qualquer pessoa pode participar. Lembrando que as pessoas não vivem mais sem seu celular e fica fácil para compartilhar, através dos links grátis Art Studio. É só um clique no botão verde e vem direto garantir sua participação aqui com a TV Arte Oricuri. Sua colaboração aqui é muito importante. Um abraço para você, e vamos ao Exit!